Então, temos aí uma questão clássica de balanço energético. Observe. Como o volume de água nos dois recipientes é igual, diz o texto, então as massas de água desses recipientes também são iguais. Então, a massa do corpo A é igual à massa do corpo B, que é igual a m. Sabemos que, ao trocar calor, esses corpos não sofrem mudança de estado. Logo, o calor trocado é o calor sensível. E sabemos que, em qualquer momento dessa troca de calor, inclusive, quando os corpos atingem a temperatura de equilíbrio, a temperatura comum, a soma da quantidade de calor trocada é igual a zero. Então, olha lá. QA mais QB é igual a zero. Então, QmC de A mais QmC de B é igual a zero. Agora, sabemos que Δθ é a variação de temperatura, ou seja, é a temperatura final de equilíbrio menos a temperatura inicial, θA, para ambos os corpos. E como as massas são iguais e o calor específico das substâncias também são iguais, trata-se, nos dois casos de água, podemos dividir todos os termos pelo produto MC. Ou seja, esses dois corpos possuem a mesma capacidade térmica. O produto MC dos dois corpos é igual. Então, temos que θE menos θA mais θE menos θB é igual a zero. Vamos isolar. A temperatura de equilíbrio, nesse caso, então, é a média aritmética das temperaturas iniciais. Então, o que sirva de lição? Toda vez que misturamos dois ou mais corpos a temperaturas iniciais diferentes, e eles trocam o calor até atingir a temperatura de equilíbrio, de tal forma que não sofram mudança de estado e que as capacidades térmicas dos corpos são iguais, ou seja, o produto da massa, pelo calor específico de todos, sejam iguais, a temperatura de equilíbrio é a média aritmética das temperaturas iniciais. No caso, apenas dois corpos, temperaturas iniciais 60 e 80. Portanto, temperatura de equilíbrio 140 por 2. Temperatura de equilíbrio térmico 70 graus Celsius.